É de noite, nós estamos no ar, hoje a gente não gravaria aqui no SBT, mas exclusivamente viemos pra cá, fora do nosso dia de gravação, abrimos o estúdio, toda a equipe se prontificou a vir, o Murilo, o Léo estão aqui, porque hoje nós vamos prestar uma homenagem ao nosso grande amigo, embora ele fosse pequeno, era um grande cara, o Jotinha, o Jotinha do WhatsApp, nós tivemos o prazer, nós tivemos a alegria de compartilhar bons momentos divertidos aqui, tanto na frente das câmeras, quando vocês assistiam, quanto nos bastidores, quando a gente passava no camarim, conversava com ele, a gente dava risada, ele realmente sempre foi um cara muito legal, muito querido, a personalidade dele era extremamente cativante, não tinha uma pessoa aqui que não gostava desse cara, aliás, não só aqui, como no Brasil inteiro, na Bahia inteira, e no país todo, hoje em dia, todo mundo usa o WhatsApp pra se comunicar, pra passar corrente, pra passar meme, e nessas, o Jotinha apareceu, e acabou virando uma pessoa extremamente familiar pra todo mundo, porque o cara dominou o WhatsApp com seus vídeos, com seus áudios, não tinha uma pessoa que não gostava desse cara, então, a gente, em vida, nós sempre procuramos dar pro Jotinha, dividir o nosso espaço com ele, dentro de tudo isso que a gente conquistou, dividir com o Jotinha também, colocar o Jotinha, projetar o Jotinha na TV aberta, e agora, que infelizmente isso aconteceu, a gente tá aqui, pra homenagear esse nosso amigo, não é? Com certeza vai fazer falta, era um cara divertido, não? Muito, muito, eu lembro quando eu vi ele com a maquiagem do Thanos aqui. É, nós vamos relembrar tudo isso hoje aqui. É demais, velho, nossa, eu fiquei muito emocionado, porque eu já era fã demais, quando ele chegou aqui, que eu vi ele pela primeira vez, eu não conseguia parar, velho. Só ficava assim, ó, Jotinha, ó, Jotinha, o que que é, o que que é, papá? Eu, ó, Jotinha, só quero te olhar e te ouvir, velho, é demais, mano. Como eu disse, o WhatsApp hoje é usado por todo mundo, todo mundo se comunica com a tia do WhatsApp, com o velho do WhatsApp, com o novinho do WhatsApp, com o sobrinho, com a mãe, com o pai, com o filho, e nessas o Jotinha apareceu e se tornou familiar e querido por todo mundo. Então vamos começar nossa homenagem ao Jotinha relembrando alguns dos memes que tornaram o Jotinha famoso no WhatsApp, vamos lá. Eu tô namorando, tô namorando, tô namorando sério, coisa certa, uma morena linda, bonita, maravilhosa e especial. Vale a pena lembrar que não é só pra namorar, não. Furo um fã. Te respeite, conversa é, rapaz. Eu quero furo um fã. Que assunto? Furo um fã faz parte do acasalamento. Nada disso. Faz parte do acasalamento. Furo um fã, rapaz, isso é brincadeira, rapaz. Agora o Jotinha é cachorrão. Que falam de você, só que é mentira. Existe. O quê? Tem que falar. Dizer que eu pareço pinto. Pega as meninas, como é que tu faz, Jota? Tu vai pra onde, Jota? Fechou, mamãe. Vou beber na paligra, só vou na segunda-feira, daquele jeito. Vou rodar a bolsinha. Eu tô sentindo uma cativazinha de rato novo aqui debaixo do subaco. Vamos tratar. Vamos tratar. Jota era demais. É muito bom, velho. Que ele vai de pegador, de mulher, tu vê ele... Ah, o negócio é for um fã, o acasalamento é for um fã. Que era muito boa. E daqui a pouco ele... Hoje eu vou rodar a minha bolsinha. Ele atacava pra todo lado, velho. Olha, a gente tinha um relacionamento com o Jotinha, porque o Jotinha sempre frequentava o programa aqui, né? E uma das vezes... O que eu mais gostava do Jotinha é quando ele falava um monte de coisa e ninguém entendia nada. Você só entendia papá e passou rodo. Era só. Todo o resto que não era isso, você não entendia. Uma vez a gente precisou pegar o endereço do Jotinha e ele mandou o endereço pra pedir pro carro e buscar ele, essas coisas. E ele passou o endereço pra gente. Quero ver se vocês entendem o que ele falou. Esse áudio aqui, ele mandou direto pra nós. Bahia. Bahia. Sépio. 45, 305. Outra vez e 15, tá com o Pio Sépio. Eu só entendi que é Bahia, velho. Eu só entendi Bahia e o Sépio. E o Sépio. Por isso que a gente mandou um carteiro buscar ele, né? Ele veio de correio. Vocês têm áudio do Jotinha no WhatsApp de vocês? Tem, cara. Tem um aqui, ó. Que é dos primeiros dele que viralizou, cara. Se liga nesse, ó. Vou mostrar a polícia, tem indivíduo pra se lascar. Rodando os morais, ó, cadeia. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta, filho da uma égua. Filha da puta, filho da uma égua. Seu desgraçado, vagabundo. Que beleza, velho. Jotinha muito puta xingando. Tem uma dele que ele tá muito puta aqui também. Jotinha brava era legal demais, né? Pode ir se preparando aí. Quem não interagir, eu vou orar. Quem não interagir, quem não interagir. Vou descer no sarrafo. Sem penetidor. Que negócio de tá no grupo só por enfeite? Nada, rapaz. Ela tá no grupo só por enfeite, não. O rodo. Pelo menos 30, 40, vai cair aí. Não vai deixar barato, não. Quem fica em grupo só fazendo de enfeite aí, Jotinha. Esse rodou muito. Nossa, todos os grupos. Todo grupo vai ficar parado aí. Bom demais, Jotinha. É impressionante, cara. Esse áudio aí, o Jotinha soltou na rádio. Em 2016, ele trabalhava como locutor em Elísio Medrado, que é a rádio do interior da Bahia. E aí os ouvintes mandavam montagem, xingavam ele e ele respondia essas coisas. Aliás, e aí começou a viralizar os áudios dele. Lógico, velho. Aliás, eu tenho aqui um áudio dele também, dessa época, que é bem engraçado. Não entendi. Não entendi nada aí. Não entendi nada. E é legal ele falando que não entendeu nada. Imagina quem falou com ele. Uma coisa que eu faço até hoje, que virou, mas não é mais meme, já é cultura popular já. Quando eu saio com meus amigos, tem o Fernando, o pessoal aqui, a gente sai pra comer, pra beber. A gente sempre imita o Jotinha, tomando aguinha. Nossa senhora. Tomando aguinha. Isso era bom demais. A gente sempre faz isso até hoje aqui. Cara, como pode, né? Ele só comendo as coisas, era mais engraçado que metade dos comediantes falando, mano, agora vou comer limãozinho. Comendo limãozinho. A cada comida era um vídeo novo de dois minutos, ótimo. Esse negócio dele comendo comidinha, bebendo aguinha, ficou tão famoso, que ele começou a fazer isso com um monte de famoso, olha só. Ai, pai, pai. Comendo bananinha. Chupando um biribiri. Chupando um maga verde com chá. Chupando um geladinho. 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 Ah, dozo. Gostoso. Você respeita? Você mata, pai. Não, não, não. Você respeita essa? Não, não. Passa aí pra ele. Todo mundo. Todo mundo. O Jotinha virou a celebridade das celebridades. Exatamente. Quem o famoso quer tirar foto, né? Posso tirar uma foto com o Jotinha? Exatamente. Todo mundo quer tirar foto com o famoso, mas os famosos queriam tirar foto com o Jotinha. Queria fazer vídeo com o Jotinha. E infelizmente... Eu fiquei meio sem graça de pedir vídeo pra ele, porque todo mundo, perto do dia que ele veio aqui, todo mundo queria pedir vídeo pro Jotinha. Eu fiquei meio sem graça, será que pode? E na hora ele, vamos lá, vamos lá, e ele segurava o telefonizinho assim. É muito legal ver ele segurando o telefone. É do tamanho dele o telefone. Parecia ele segurando um iPad. Ele tava segurando o iPhone, mas parecia um iPad pra ele. Era, parecia mesmo ele segurando o dedinho aqui. E aconteceu que, infelizmente, quando a gente soube, quando todo mundo soube que o Jotinha se foi, todo mundo lamentou. O Brasil inteiro, a Bahia, nossos amigos baianos lamentaram, o Brasil lamentou e os famosos também. Basta você ir no Twitter e na internet agora que você vai ver todo mundo muito chateado com a partida do Jotinha. Há alguns famosos que sabem da proximidade que o programa tem com ele, que alguns amigos do programa fizeram questão de mandar depoimentos aqui pro programa também, homenageando o Jotinha. É isso que a gente vai ver agora. Te prepara, papá. Ei, Jota. Jotinha da Bahia. Meu irmão. Hoje nós não temos mais esse, te prepara, papá. Hoje a gente não tem mais esse, ai, pai, para. Mas ele vai estar sempre aqui com a gente. É, eu tô ainda sem acreditar, né? Porque a alegria dele tá aqui, tá aí, né? Nosso rei dos áudios do WhatsApp, o rei dos áudios da internet, o rei dos vídeos da internet vai estar sempre com a gente. É vida que segue, o papai do céu sabe o que faz. Mas Jotinha vai deixar muita saudade, gente. Jotinha sempre vai ser meu filho. Sempre vai ser o pai da internet dele, como ele sempre me chamava. Galera, é o seguinte, viemos aqui agora, nesse momento de tristeza, prestar nossos sentimentos ao nosso grande querido Jotinha, que infelizmente partiu, foi morar com Deus. É, Tiringa, é nosso amiguinho lá, que a gente encontrou no De Noite. É verdade, pra você ver o valor que nós, seres humanos, temos aqui nesse mundo, né? Quando a gente bem pensa que tá tranquilo, tá bem, procurando a carreirazinha da vida, aí é quando chega um momento difícil desse que Deus chama a atenção e a gente não pode fazer nada. Tem que acompanhar e cumprir as ordens, pra vocês verem o quanto é a coisa. Ninguém nesse mundo vale nada. A vida da gente é um vento, é uma luz acesa. Na hora que assopra, já se apagou. Gente tão boa, uma pessoa tão tranquila, né? Aí aconteceu um negócio desse, mas é assim mesmo. É melhor Deus chamar do que ser tirado pelo outro. Muito feliz com a classificação e dedicar esse triunfo aí pro Jotinha, né? O cara aí que trouxe muita alegria pra nós também. Então que ele descansa em paz e muita força pra família aí. Verão? Tamo junto. Ah, o Jotinha era um pequeno grande cara que me fazia rir demais. Rir de passar mal, de perder o fôlego. Acompanhava muito ele no Instagram, os áudios do WhatsApp, os vídeos que circulavam. E um dos que mais me faz dar risada até hoje é ele chupando o biribiri. É um dos vídeos mais engraçados do Jotinha. E no De Noite, com certeza, é ele contando a história da Lagoa Azul, que é o seu filme preferido. Esse é um dos vídeos mais engraçados dele no De Noite. Vai fazer falta, que Deus o receba e conforte toda a família do Jotinha. Vai fazer muita falta. Passa no rolo, papá! Olha aí, realmente todo mundo... Esse cara vai fazer falta pra todo mundo. Até o Gregory, capitão do Bahia, apareceu aí. E o Jotinha também era Bahia roxo. O Jotinha era... Acho que o Bahia era mais fã do Jotinha do que o Jotinha do Bahia. Mas o Jotinha era muito fã do Bahia. Isso é fato. Vamos ver agora uma sequência de imagens dos bastidores. Imagens inéditas. São imagens do Jotinha aqui. Sempre que o Jotinha vinha aqui, todo mundo queria fazer vídeo com o Jotinha. Todo mundo fez vídeo. Todo mundo... Produção, elenco, convidados. Quando o Jotinha estava aqui, parava. O Jotinha era a estrela. Então vocês vão ver agora imagens inéditas do Jotinha nos bastidores aqui do programa. Olha lá. Eu até estou sonhando, e assim, desse jeito. O nosso amor acontece, e ela só sai de mim, só sai de mim. Mas eu não sou de mim, mas eu vou se lascar, vou se arrumar. Valeu, galera. Olá, gente. Eu já estou aqui no Brasil, aqui no SBT, junto com o Estonado, Tiringa. O cara mais bruto do Brasil. Pense no cara bruto. Bruto uma porra. Bruto uma porra. Não, você é bruto assim, é? Poxa, que nada, rapaz. Você nem me conhece, você está tirando onda comigo. Porra nenhuma, caralho. Porra nenhuma, velho. Esse menino, quando crescer, vai fazer o quê? Vai dar muito trabalho. Esse menino, quando crescer, vai ser impossível e demais. Vai dar muito trabalho. Vai dar trabalho. Para uma porra. Você vai ser menininho complicado. É, vai dar muito trabalho. Você vai derrubar muita cabeça com ele, viu? Mentira, vale a pena. Não é necessário que você vê, vai ligar um pouco. Poxando por aí, é o Papai Jota chegando. Vocês viram aquilo que a gente falou, né? Ele segurando o telefone. É, é a televisão, né? Isso que eu vou acessar, quando ele foi falar com o Tiringa, e ele fazendo selfie, a selfie fica bem pertinho da cara do Tiringa. Não dá pra esticar. Não pega eles, né? Pega um olho de cada. Vamos ver aqui a primeira participação do Jotinha no De Noite. A primeira vez. Vamos relembrar. E quero agradecer imensamente a Rede TV por ter liberado o Reinaldo Azevedo para estar aqui hoje. Desculpe, eu me enganei. Me enganei. Não é o Reinaldo Azevedo. É o Jotinha do WhatsApp. Você é amado por muita gente, não? Claro. Graças a Deus. Você é casado, solteiro? Casado, namorando, solteiro. Daquele jeito. Você tá na pista? Você tá na pista? Tô. Você é tipo o Dória. Ah, não. Eu sou o Jotinha do Brasil, o pipoca do WhatsApp, o galão das tchêsca. Você é... O galão das tchêsca. Pra quem não chama o que é tchêsca, calhosamente, Jotinha chama as mulheres lindas, maravilhosas, de tchêsca. E o Jotinha vinha regularmente aqui no programa, né? O dia que o Osasco Connection virou Ayanguera Connection, por causa de forças maiores, exatamente no dia que o Osasco Connection virou Ayanguera Connection, foi o dia que o Jotinha estreou no quadro. O dia que estreou o novo nome, o Jotinha estreou. E deu muito certo. Vocês têm uma parte preferida que vocês lembram do Jotinha? Cara, tem uma que eu lembro, que acho que, não sei se foi a primeira vez que o Tiringa viu ele, que eu acho que vai aparecer aqui. Acho que já já vai, isso foi durante uma entrevista. Eu não vou comentar agora. É, mano, eu gostava dele debatendo com a Sueco, assim, era uma coisa que... Todo mundo fala do dia que ele tentou explicar a Lagoa Azul, que era a Lagoa Azul com a Sueco. Vamos ver um compilado do Jotinha, do WhatsApp, no Ayanguera Connection. E você, Jotinha, qual é o seu filme preferido? A Lagoa Azul. Você assistiu A Lagoa Azul? Não. É uma lagoa. Explica pra ela como é o filme. A Lagoa Azul é um casal, né? Ah, no meio do filme, o que acontece? A Lagoa do Cavalo? Ah, é? A Lagoa do Cavalo? É, daquele jeito. Tem Lagoa? Ah, a Lagoa do filme. Lagoa? Uma Lagoa Azul. Lagoa? Uma Lagoa Azul. Azul. Tem água? A água. O filme é o nome do filme. E o que tem lá dentro da água? O filme é o nome do filme. É a Lagoa Azul. E a água é azul. E no meio do filme tem um casal, né? Mas água é azul. Não, água. Água é azul. Mas eu tô querendo saber o que tem dentro da Lagoa. O que tem lá? Um casal. Um casal, ó. Só o cavalo lá tomando água? Um casal. Tomando água? Um casal. Um por um? Um homem e uma mulher. Casal. Um homem e uma mulher. Ah, homem e mulher pelado dentro da água. Ah, não sei se rir. Jotinha, você transaria com um robô? Um robô? Uma robozona, uma robozona. Uma robozona assim, bonitona. Rapaz, a especialidade de Jotinha é mulher. Esse negócio de robô, não. Não. Não transaria com um negócio de robô. O negócio é pele na pele, papai. Tem que usar a rede social pra quê? Pra conversar. Pra conversar? Pra conversar, interagir. Pra mandar o negão da piroca. Não. O negão da piroca é mandar um nudes. Nudes, sim. Você recebe muito nudes? Ai, pai, para. Você manda nudes? Ai, vixi, vixi. Por isso peço que me escreva. Uma carta, por favor. Meu coração está pedindo. Volte logo, meu amor. Ai, nega, volta. Posso falar uma coisa que eu notei agora? Cara, me dá sua mão aqui. Não, 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 assim não. Assim, ó. Aqui. Não, assim. Põe aqui. Olha que unha bem tratada do Jotinha. Ai, pai, pai. Olha isso aqui. Você é vaidoso? Você vai na manicure? Ah, desse jeito. Eu vou direto lá. Negócio de manicure que eu vim comer. Olha, você já foi no puteiro? A manicure, para fazer manicure, fazer unha. Tá certo. Jotinha, você já inventou alguma coisa? Nos bordões. Ótimo, essa é uma boa invenção. Quais são os seus bordões? Vai lá. Ai, pai. Adoro esse. Tem outro? Que papá, papá. Tem mais um? Arrra, papá. Vale a pena lembrar. Que papá, papá. Você é uma máquina. De fazer sucesso. Galera, prazer imenso ter participado do maravilhoso programa De Noite com os amigos argentinos. Tá faltando o Olhar Sedutor, né? Caraca. Aqui, ó. Vai ver o Olhar Sedutor. Olha lá. Olhar Sedutor. Olhar Sedutor. Olhar Sedutor. Um prazer imenso ter participado do maravilhoso programa De Noite com os amigos argentinos. No SBT Sistema Brasileiro de Televisão. Estouro, papá. Obrigado pelo carinho. Essa plateia linda. Amo vocês. O Jotinha sempre foi muito divertido. O quadro sempre ficou melhor com o Jotinha. Agora, um dia a gente fez uma brincadeira aqui. Por causa de uma semelhança que a gente acha que existe. Alguma semelhança. É igual. E a gente colocou o Jotinha de Reinaldo Azevedo aqui no programa. É igual. A gente vai relembrar isso e eu volto pra comentar outra coisa. Olha só. O mais ácido comentarista político da atualidade. Você não me admira. Você não me mete em medo. A visão objetiva e sem rabo preso. Vale a pena lembrar. Vocês da política aí. Não me mete em medo. Mas não me mete em medo mesmo. Sabe o que eu vou fazer? Rabo em vocês, papá. Imparcialidade e inteligência. O Michel, papá. É uma coisinha linda. Ai, pai, para. Descomplicando a política. O Ué da Coisa. Com Reinaldo Azevedo. Amanhã, no The Noite. Olha, isso aqui para mim foi muito engraçado. Foi demais. Foi demais. Foi demais. Foi demais. Eu não acredito. Eu nunca tinha reparado o tanto que era igual. Eu sempre reparei. Eu já tinha visto a primeira vez. É muito igual. A primeira vez que eu vi o Jotinha, eu já reparei. Fiquei com isso na cabeça. Eu não tinha me tocar. Quando eu vi, meu Deus. Agora, o Reinaldo Azevedo deu um xilique depois. É isso que eu estava tentando lembrar. Ele deu um xilique. Vocês procurem no YouTube. O Reinaldo Azevedo xilicando. Rapaz. Me xingando. Quem devia estar puto era o Jotinha. É o que eu acho. Claro, é bem mais ofensivo para o Jotinha. É o que eu acho. Mas aí ele deu um puta xilique. Vocês procurem no YouTube que vocês vão ver lá o Reinaldo Azevedo. Aí você vê que foi bom. Aí você vê que foi legal. E olha só uma coisa que aconteceu. Essa foto do Jotinha aí. E essa foto que vocês estão vendo agora foi a foto tirada aqui. Foi tirada por nós aqui no programa. Nesse quadro que nós criamos para zoar o Reinaldo Azevedo. E foi esta foto que a maior parte da imprensa usou para noticiar o fato do Jotinha ter falecido. Ou seja, virou meio que uma foto definitiva do Jotinha para muita gente. Foi. Hoje eu ouvi em vários jornais. Era isso. O Jotinha de Reinaldo Azevedo. Muita gente ontem, quando soube desse infeliz ocorrido, muita gente prestou homenagem do Jotinha postando sua foto preferida. Muita gente pôs o Jotinha, como vocês estão vendo aí, com a roupa do Bahia. O Jotinha chupando limãozinho. Limãozinho, biribiri. Mas muita gente usou essa foto do Jotinha aqui imitando o Reinaldo Azevedo. Acho que teve notícia que quando saiu deve ter familiar do Reinaldo Azevedo que ligou. Você está bem, cantando. Vamos ver, eu tive o prazer também de entrevistar o Jotinha aqui. Ano passado, no nosso especial de Natal, a gente achou que seria divertido juntar todo mundo do Anhanguera Connection, que eu tenho muito carinho por todos eles, para fazer um especial de Natal só com os nossos convidados. E a gente fez uma entrevista coletiva com todo mundo. E eu acho também que foi um dos momentos mais engraçados que teve, foi do Tiringa com o Jotinha. Nossa, esse é demais. Mas vai ter esse momento e muitos outros aí, nesse compilado. Dá uma olhada. Quero agradecer o Jotinha que se arrumou. Esse é o padrão de elegância que eu quero no programa. Chinelão e chapéu. Esse aí, ó. Tá bom? Você vê ali, ó. Esse é o padrão de elegância que eu quero aqui. Você é muito pegador, Jotinha? Daquele jeito. O que você pediu para o Papai Noel esse ano? O que você quer ganhar de Natal? 48 tchesca. 48 tchesca? 48 tchesca. Por que ele sabe o que é tchesca? É mulher. Uma por hora, por dois dias seguidos. Ô, Tiringa, você acha que o Jotinha aguenta 48 tchesca? Rapaz, é o seguinte. Eu acho muita coisa para o tamanho dele. Mas por conta que esse menino é impossível demais e pode até aguentar. Esse menino é traquinho. Esse é o que eu conheço. Esse menino é traquinho, viu? Você já se apaixonou por algum nudes que recebeu? Ah, é aquela, é aquela, é aquela também. Esse menino é, esse menino vai dar trabalho. Esse menino? Esse menino, quando crescer vai dar trabalho, né? Como se ele fosse uma criança. Eu vou te responder. O que está escrito na sua camiseta? Keep calm and... Aqui, seu teclado. Está aqui, está bom? Está aqui. Eu vim ligar teclado aqui. Boa, eu vim... O Jotinha gostou. Gostou do que eu fiz? Gostou do que eu fiz? Você está aplaudindo, gostou? Eu falei aqui, ó. Aqui, ó. Não, é o outro dedo. O Celso Portioli daria esse teclado para ele. É, então ele vai pedir para o Celso Portioli. Esse aqui é o De Noite, tá legal? Não é o programador Rodrigo Faro, tá? Olha, eu, o Léo, o Murilo, a Sueco, o Tiringa, o Charles, toda a equipe do programa, os bastidores, todo mundo. Todo mundo aqui tem história para contar de aventuras divertidas que vivemos com o Jotinha nesse período aí. que ele frequentou o programa. Esse ano, infelizmente, ele fez a sua última participação aqui no programa por causa desse momento de pandemia, desse momento estranho. Infelizmente, a participação dele foi feita à distância. Mas nem por isso deixou de ser carismática e engraçada, como ele sempre foi quando estava aqui perto da gente. Eu tive o prazer de trocar um enriquecedor diálogo com o Jotinha nessa última participação dele aqui. E nós trocamos um belo diálogo com a única palavra que eu entendo que ele fala. Essa foi a última participação do Jotinha aqui no De Noite. Olha lá. Olha só, vamos agora saber como está a quarentena no Nordeste. Ele já está preparado para entrar no link ao vivo com a gente. Estou falando do nosso correspondente interregional, Jotinha do WhatsApp. Jotinha, tudo bem? Como vai? Que papá, papá. É nóis, papá. É nóis, papá. Papá. É nóis, papá. Papá. O terceiro é papá. Papá. É nóis, papá. É nóis, papá. É nóis, papá. É isso aí, papá. É isso aí, papá. Papá. É nóis, papá. Valeu, papá. É isso aí, papá. E no próximo bloco, nós vamos relembrar um momento bem legal do Jotinha aqui. Eu tive uma ideia que eu acho que seria legal juntar o Jotinha com o Mike Baguncinha para fazer uma dupla de policiais, uma dupla de tiras. Gênio. E aí nasceu o Buddy Cops. No próximo bloco, vocês contracenaram com os Buddy Cops? Foi, foi uma honra. Foi uma honra, foi uma honra. Eu estive aqui nos bastidores quando estava gravando. E quem vai estar aqui com a gente é o Fernando, que roteirizou comigo o Buddy Cops e também ajudou a dirigir. Então, no próximo bloco, nós vamos falar disso e mostrar Buddy Cops na íntegra. Não sai daí. Estamos de volta e a homenagem ao nosso amigo Jotinha continua. Estou aqui com o Fernando Castanho, roteirista do programa, que junto comigo roteirizou o Buddy Cops. É, eu fui escolhido para liderar a equipe lá de 50 roteiristas, né? Exatamente. Que legal. Aquela super produção ali. Porque você sabe que a gente é bastante fã do Jotinha. Muito. O Fernando, quando eu tive a ideia de fazer Buddy Cops, do que eu falei, pô, o Jotinha daria boa dupla com o Mike Baguncinha para ser tira, eu pensei no Fernando na hora. Porque o Fernando é muito fã do Jotinha. É o maior fã do Jotinha que tem no The Noite. Ninguém tem mais figurinha do Jotinha do que o vosso. Nossa senhora. Ninguém me manda mais áudio falando que o Fernando. Bebendo aguinha. Bebendo aguinha. De dez palavras que eu trocava contigo, nove era papá. É, papá. Uma era rodo. Rodo. Por isso que o Fernando foi o escolhido para roteirizar e dirigir o Buddy Cops. Como é que foi trabalhar com o Jotinha? Porque eu vim só um dia nos bastidores. Você ficou acompanhando, né? Cara, o Jotinha é aquele negócio, só de ver ele ali você já fica feliz. É isso. E era muito rápido, né? Que ele tinha que vazar. Tipo, gravava aqui, depois tinha duas horas para gravar a série e saia fora. Inclusive até o Lucas, teve uma hora que estava terminando ali, o Jotinha chamou ele ali e falou assim, Se eu perder meu avião, tá fudido, hein, papá. Quem quiser figurinhas do Jotinha, áudios do Jotinha, fale com o Fernando. Ele vai fazer o museu do Jotinha do WhatsApp. É o maior fã do Jotinha. Tá aqui no celular dele. Esse Buddy Cops a gente idealizou, foi ano passado, para ser uma série com vários episódios. Mas agora, em homenagem ao Jotinha, a gente compilou esses vários episódios em um conteúdo só, grandão. Então você vai ver aí o longa-metragem do Buddy Cops. Vamos ver. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, é? Por que não? Porque ele fica irritado. Solta essa arma, senão eu vou matá-la agora! É isso aí, isso aí! Solta essa arma! Agora vocês estão desarmados, eu vou matar vocês! Ha, 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 ha! Agosto! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Mais uma primeira lista! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ora, o que que temos aqui, hein? E aí, papá, beleza? Eu nunca vi vocês por essas bandas. Boa noite, bandidos. Queremos comprar produtos ilegais. Que porra de papo torto é esse, irmão? Que porra de papo torto é esse, irmão? É tira, porra? Não, papá. Só queremos uma droguinha pra voar. Bom, já que não são tiras, acho que não vai fazer mal dar uma cheirada nesse pozinho aqui, não é? Muito bem, rapaz. Agora falta o seu amigo ali. Qual é, parceiro? Tá me tirando, ladrão? Cheira essa porra aí. Tira rapidinho. Isso aqui mata muitas vidas. A cocaína? Não, o canudo. Isso aqui mata as tartarugas. Ah, então você é um tira mesmo. Rapazes, matem eles! Não é possível! Não é possível! Não! Não é possível! Você gosta de canudo? Então chupa essa. Você tinha que pegar informação com eles. Por que matou eles? Eu gosto muito de matar bandidas. A gente pode pegar informação com elas. Qual que é a sua relação com a filha do ricaço? A minha relação com a filha do ricaço? Nenhuma. Agora, com você? Se você quiser, a gente poderia ter uma. Relação. Não tenta me distrair, que eu não costumo atirar em mulher. Vai usar a sua pistola contra mim agora, subtenente? Vai usar a sua pistola contra mim agora, subtenente? E aí Vai usar a sua pistola contra mim agora, subtenente? Vai usar a sua pistola contra mim agora. Vai usar a sua pistola contra mim e éfoxado hoje, que vai se aberved em quando. Bebendo agulha. Bebendo agulha. Bebendo agulha. Chega! Eu falo tudo. Eu falo tudo. Tudo. Fale tudo que você quer. Eu falo tudo. Fale. Mas antes, subtenente, eu queria umas horinhas só com a gente J. Positivo. Tudo que você quiser eu faço. Fale com isso. Fale. Fale com isso. Repara, papai. Ai, papai. Ai, papai. Ai, mãe. Papai. Papai. Papai, você acaba bem, velho? Por quê? Você vai ter giro, homem. Pô, velho. Ué, tô preocupado. Vai ter giro. J, se eu morrer, você promete que vai acabar com os caras? Prometo. Prometo, papai. Tá ficando tudo escuro. É o fim da linha, Prometo. Qual é, mano? Tá aqui na onda com a minha cara? Pingindo que tá morta? Mas não entendi. Você acreditou? Foi só um tirinho, nem doeu o cinto. Pode bater. Agora é a hora da bagunça. Desse dinheiro lá, seu porra! Vamos matar esse filha da puta! Desse dinheiro lá, seu porra! Desse dinheiro lá, seu porra! Meus heróis! Vamos te levar agora. Mas agora? Por quê? Já que estamos aqui, pensei em tirar umas horinhas com a gente J, pra prestar depoimento. Ai, papai, para! Para! Meus heróis! Os alсяis! O que você acha que tá jogando? Música Música Chamando o Body Cops, chamando o Body Cops Frequenciaram o agente Tiringa, ele foi visto pela última vez na Amazônia, combatendo incêndio no soco Música Muito bem, foi demais Olha, em nome do programa, de toda a equipe, que mais uma vez eu digo, os bastidores, as meninas aqui que cuidam dos convidados A Camila, a Amanda, o Ricardo, todo mundo aqui que cuidava diretamente o convidado, tinha muito carinho pelo Jotinha A direção do programa, os bastidores, o elenco, todo mundo aqui é muito feliz por ter trabalhado nesse tempo com o Jotinha Tá bom? Eu desejo muita força pra mãe dele, pra família dele Força pra Bahia, força pro Brasil, tá certo? O Jotinha é patrimônio nacional Bom, eu quero terminar agradecendo toda a família do Jotinha, a equipe que trabalhava com o Jotinha Que sempre foi tão legal, foi tão generosa comigo e com a equipe aqui do De Noite Muito obrigado pra vocês A gente sempre quis compartilhar esse nosso espaço De Noite com o Jotinha Mas vocês foram muito generosos em compartilhar o Jotinha A agenda do Jotinha, a disponibilidade do Jotinha com a gente Muito obrigado E obrigado ao Jotinha também Por ter feito parte aqui do De Noite Por ter feito parte da nossa zoeira Por ter vindo aqui zoar com a gente, tá bom? Deus abençoe a família e todo mundo E valeu, Jotinha